Já teve Júnior, dessa vez tem Everton Ribeiro e Cuejar. Pode ter emoção, Everton Ribeiro bateu, toca a música, é o gol da classificação, o Brunegra! Gol! E que golaço de Everton Ribeiro! Zico assinaria, Petty, Júnior, os grandes craques da história do Flamengo batendo palma pra você, Everton Ribeiro! Para fazer a festa da maior torcida do Brasil!